Olá, está começando mais um Giro UFSC, com as notícias da Universidade Federal de Santa Catarina. Na última terça-feira, a nomeação da nova reitoria da UFSC foi publicada no Diário Oficial da União. O professor Irineu Manuel de Souza e a professora Joana Célia dos Passos foram os mais votados na consulta informal à comunidade universitária, assim como na votação do Conselho Universitário para a composição da lista tríplice. Ontem, quarta-feira, os novos dirigentes concederam uma entrevista coletiva sobre o plano de gestão e ações prioritárias. Então, o compromisso que nós temos é o compromisso com a democracia. Então, nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia, na nossa estrutura. O compromisso com a contrariedade, não aceitar a reitoria, Irineu e Joana, toda a equipe de pró-reitoria e secretarias, não aceitar qualquer forma discriminação dentro da universidade. Porque são esses princípios que vão permitir a gente fazer uma gestão que acolha as diferenças na universidade. Portanto, a pluralidade de jeitos de ser e existir são muito bem-vindos, assim como as diferenças no modo de pensar. A posse da nova reitoria vai acontecer amanhã, sexta-feira, no auditório Garapuvu da UFSC. Você sabia que a universidade está oferecendo 13 cursos gratuitos de apoio à geração de emprego ao público? Eles estão disponíveis no formato online, híbrido e presencial, em diversas áreas como tecnologia da informação, recursos humanos, saúde e logística. Para se inscrever e ter mais informações, acesse o site www.proex.ufsc.br. Se você está interessado em ingressar na comunidade acadêmica da UFSC, não deixe de conferir o novo episódio do podcast, Universos Vivos, sobre as obras do vestibular. O livro de poemas Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, é o tema do episódio que foi lançado hoje. A série apresenta informações sobre o contexto da obra, a biografia do autor e as contribuições do livro para a sociedade brasileira. Para escutar o podcast, acesse o perfil da Copervi UFSC no Spotify. Falando em vestibular e inscrições, hoje, quinta-feira, é o último dia para se inscrever no edital de admissão por transferências e retornos da UFSC. Para mais informações, acesse o site www.dae.ufsc.br. E a edição de hoje fica por aqui. Mas fique ligado que na próxima semana voltamos com mais informações. www.dae.org.br E aí E aí E aí E aí